Te lamento aí, por exemplo, que pessoas que estavam comigo, depois racharam, viraram inimigas e agora indicam candidato a prefeito com minha fotografia do lado. Impressionante, tá aqui ó. Eu não conheço o candidato lá de Pacatuba, de Pacatuba, Ceará, mas tá aqui ó, à direita, né, um cidadão que rompeu com a gente e agora faz campanha pro seu prefeito, que pode até ser um bom candidato, não o conheço, tá, mas é muita cara de pau aí desse deputado federal aqui, Heitor Freire, tá, fazer um santinho por ser um candidato usando aí a minha fotografia no momento que ele tá rompido comigo, né, por motivos eu não sei quais, mas tudo bem. Boa sorte, seu candidato, se for uma boa pessoa, caso contrário, não tá valendo esse apoio. Tem alguns candidatos pelo Brasil, não vou citar nomes aqui, em consideração é a Rádio Jovem Pan, quando votarem duas quintas-feiras pras eleições, daí sim, vou avisar a Jovem Pan aqui e vou fazer campanha pra alguns candidatos pelo Brasil. Daí a Jovem Pan, obviamente, pra não dar publicidade a esses nomes, diz que não vai nos acompanhar na live, tá certo? Então em São Paulo, acho que todo mundo sabe que eu tenho um candidato de São Paulo, em Santos também, em Belo Horizonte, também é um garoto aí, até eu chamei o dia de gordinho, peço aí desculpa, né, mas ele é o mais gordinho, o candidato gordinho ali, jovem, inteligente, tem tudo pra dar certo. Em Fortaleza, tem um capitão lá, se Deus quiser vai dar certo, já tá na frente, e Manaus temos um coronavírus.